A mais famosa chegou, eterno caso de amor Isso, isso, isso é paixão Quer reviver a pureza e minha nobreza Chaves do meu coração Olá galera, sou Sábia Davi, rainha da bateria da Vila Maria Tenho 29 anos, sou do Rio, mais de feira em São Paulo E vou estar batendo um papinho com vocês O sol do novo mundo a luz abençoar A arte a luz do dia se descortinou Riqueza, boa história desse meu lugar Na minha família ninguém é de carnaval Até então eu não era do carnaval E eu sou professora, minha primeira graduação é educação física E eu tinha uma aluna de personal que era passista Ela, poxa professora, vai lá me ver e tal, você vai gostar E eu fui, na época eu fui na Inocente do Alphor Roxo Aí lá conheci um pessoal que era do Beja Flor E eles falaram, você não quer desfilar com a gente? Ah, vamos lá E nessa eu desfilei na Beija Flor, na Inocente do Alphor Roxo Tudo em um ano só São Clemente, desfilei em várias escolas Foi assim que eu dei início no carnaval Eu tive uma paixão à primeira vista pela Beija Flor Entrei na Beija Flor, só fiquei na Beija Flor Conheci meu marido na Beija Flor, casei na Beija Flor E foi tudo Beija Flor E agora eu estou indo para a Vila Maria Através da Beija Flor também Porque os carnavales que foram para a Vila Maria Eram da Beija Flor Aí foi quando eu, na festa de lançamento deles Eu fui convidada para conhecer a escola E, nossa, me encantei pela Vila Maria Chegou o espanhol cruzando o oceano O ser que pareceu não ser humano Doce do horizonte a colonização Sustindo assim a miscigenação Teve o lançamento do carnavalesco, dois carnavalescos lá Que é o Fran Sérgio E o assistente dele, o Cristiano Bara Que foi, se eu não me engano, no meio do ano E eu fui para estar prestigiando eles Porque eu gosto muito deles E a escola estava sem rainha de bateria Porque eles homenagearam a Nossa Senhora Ela aparecia desse ano E decidiram não pôr rainha de bateria E aí a escola estava sem rainha, né Eu me apaixonei por eles Acho que eles por mim E deu samba Foi quando veio o convite De cara, foi uma coisa muito louca Porque eu parecia que a gente já se conhecia, sabe Quando a bateria falou assim Ah, você não quer sambar? Eu falei, quero E foi uma festa Eu pensei que ia ter um, né Um sericuticozinho Eu falei, poxa Será que vai dar problema? Porque escolher uma rainha do Rio Será que não tem gente aqui em São Paulo? Mas acho que não foi isso Foi questão de simpatia Do momento, sabe? Rolou aquele olhar, aquele frete Entre eu e a escola A escola e eu Foi mais questão disso Aí eu tô adorando Durmo no Rio Acordo em São Paulo, né Pra mim agora vai sendo mais fácil Porque eu entrei de férias na faculdade E minha vida é uma louquíssima Eu tenho uma filha de 4 anos Um filho de dois E aí tem que dividir Entre atleta, que eu adoro treinar Essa vida de ser mãe Que eu gosto de ser uma mãe presente Tem o lado de esposa Dona de casa E agora a gente vai ter ele E a inocência Do menino do barril Ganhou o mundo Se espalhou pelo Brasil Chamei pra avenida Toda essa turma Pra cantar a minha vida Com muita astúcia Nossa escola desfila Que maravilhoso Falar da Vila Maria E pra Vila Maria É muito fácil Vocês já sabem Que eu me declaro Sempre lá no meu Instagram Que eu tô muito apaixonada Por vocês E é isso A gente tem que continuar O que a gente já tá fazendo Nos ensaios Vamos quebrar tudo No AMB Vamos que a carioca aqui Tem o Barogodó E você Que quer curtir Muito samba Quer ver muito samba no pé Vem curtir com a gente Sexta-feira e domingo Os ensaios Lá na quadra da Vila Maria Beijo galera Vila! 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 Obrigado.